Música Você sabe o que é compostagem? A superintendência de meio ambiente entra na quarta etapa de oficinas gratuitas para ensinar a dar utilidade ao lixo gerado nas cozinhas. Veja como se inscrever. As inscrições para as oficinas de compostagem em setembro estão abertas e qualquer morador da ilha pode participar. A gente já vai na quarta etapa de oficinas que está sendo oferecido para os pousadeiros, donos de restaurantes e bares daqui da Ilha de Fernando da Noronha e também para a comunidade que tem interesse em participar dessa oficina. Essa oficina vai ser ministrada entre o dia 17, 18 e 19, desse mês de setembro. Ela tem uma duração de aproximadamente duas horas. A primeira turma vai das 17 horas, aliás, das 15 horas até as 17. E das 19 horas às 21 horas. É bem rápido e vai ser durante esses três dias. O agrônomo Enildo Moraes explica como separar o lixo para a compostagem e as vantagens desse processo. O lixo orgânico é aquele lixo resto de comida que sobra quando a pessoa vai preparar a alimentação. E já a parte reciclada, a parte papelão, plástico, garrafa. E justamente o curso ensina o aproveitamento da parte orgânica para produzir tanto o fertilizante quanto o composto também que é produzido através dessa compostagem. Pousadeiros que geram maior quantidade de resíduos também têm direito a um kit com as caixas de compostagem e o material usado para acelerar o processo. Quem vai ter direito a receber essas composteiras, infelizmente, só são os donos de pousadas, bares e restaurantes que estão em regular com a administração. Infelizmente, não temos o suficiente para distribuir com a comunidade também. Mas temos um alternativo. A gente ensina, mostra como é que se faz uma composteira alternativa nessa oficina. Música